Bem galera, boa tarde a todos Meu querido D'Artagnan aqui Estou produzindo um som novo Essas orquestras aqui vai ser usada Segura aí, Revão Vamos ouvir só o original Opa, apertou o botão errado Essa é o original Essa música é de 1971 Sampre Desse trecho que ela canta É o trecho que geralmente tinha que estar limpo Para os rappers cantarem Então eu vou deletar ele Vocês estão vendo que a trilha já foi tocada Então ela vai morrer Então o que eu já construí aqui Construí uma batida O Anderson tocou as trilhas Que precisava tocar Vai ter mais uma trilha aqui O baixo Tem mais uma condução aqui Então vocês já entenderam né Que foi construída uma trilha Vamos lá escutar desde o começo Agora já está tocada Sem mais Tchau 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 Obrigado.